Está no ar o programa MacTips em parceria com o site TechTudo. Por muito tempo, os usuários de computador optavam na maioria por PCs. Hoje em dia, as coisas mudaram bastante. Até a maior revista americana de ciência e tecnologia, a Popular Mechanics, depois de vários testes, escolheu Mac ao PC. Os argumentos de escolha dos amantes de Mac são muitos. Que o Mac tem menos vírus e spywares, que os pacotes de software são melhores, que a conexão à rede sem fio é facílima e que em qualquer loja da Apple nos Estados Unidos, você tem uma assistência técnica. Pois bem, tudo isso deve ter empolgado você também. E agora que você também se decidiu por um Mac, nós do MacTips vamos te ajudar com algumas dicas para facilitar a compra do seu computador. Existem algumas coisas que você deve fazer antes de comprar seu Mac. Primeiro, você deve decidir o quanto você quer e pode gastar para simplificar a sua procura. Fale com amigos e leia artigos na internet para ter uma ideia do que você vai encontrar com o que você tem disponível. Depois, você tem que decidir entre um laptop ou desktop. Se pergunte as seguintes questões. O quão rápido o meu computador tem que ser? Quanta memória você precisa? Quantas coisas vou estar fazendo no computador ao mesmo tempo? Que tipo de HD você necessita? Se você precisa de mobilidade e não precisa de muita potência ou muita memória, se precisa de espaço e trabalha mais com documentos de texto, planilhas, e-mail e internet, você deve comprar um laptop. Alguns laptops são mais leves que os outros. O MacBook Air é o mais leve de todos da linha Mac. Agora, se você pretende usar seu computador em um só lugar, precisa de muita potência para trabalhar gráficos de alta definição, editar filmes, precisa de velocidade para abrir vários programas que precisam de mais processamento, você deve comprar um desktop. Você tem duas opções de desktop. O tradicional torre com monitor, Mac Pro, e o computador com monitor integrado, o iMac. Este ocupa menos espaço e mantém a sua área de trabalho mais limpa, pois já vem com mouse e teclado sem fio. Ambos têm opções diferentes de monitores, placas de vídeo e HDs. Cabe a você ver o que você precisa e pode comprar. Agora que você escolheu qual Mac comprar, leia a opinião de consumidores e suas experiências, e consulte alguns sites renomados que escrevam reviews de Mac na internet, como no site TechTudo. Pesquise por preços. Apesar dos produtos Apple serem tabelados, tem sempre uma promoção ou outra por aí, seja a sua escolha de Mac, um computador novo ou usado. Dessa forma, a sua compra será com certeza a melhor e a mais segura. E aí, gostaram do programa? Então, clique aqui para assinar o nosso canal ou para acessar o site do TechTudo. E mande suas dúvidas para o nosso e-mail. Até o próximo programa!